Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Marcos Guia Silva E eu estou aqui com... Ah não, cara, cadê meus amigos? O cara sumiu aí, ó Pera aí que eu vou fazer uma mágica pra eles aparecerem Aí, eles apareceram aqui, ó Então, eu estou aqui com o meu amigo César Eu estou aqui com o Marcos Aurélio Estou aqui com a Maraíza E nós estamos aqui para fazer o desafio famoso na internet O desafio da garrafa que no inglês se chama Buttle Flip Challenger Vai estar aí nós fazendo aí E quem errar a garrafa cinco vezes vai ter que fazer 20 fricções aí Desafio da garrafa, nota 10 Desejo de sorte pra mim Já errei uma, né? Ê, duas! Nossa, moleque Vixe, a calca é muito cheia, cara Rê três já Rê quatro É a última, cara É a última Caramba, vai Marcos Agora é minha vez aí, ó Bora ver aí se eu consigo aí Um Dois Ah, não tá dando certo essa garrafa aqui, tá? Três Quatro Agora é os dois pagando fricções ao chão Contando até 20 Dois Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Dois 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 E aí galera, agora eu e Maraíza vamos ver quem vai ganhar Foi! Última de César. Última de Maraíza. Vai fazer flexões! Essa aí é pra academia aí, eu que fico pra academia não emagrece, agora essa daqui emagrece. Não precisa de remédio não, agora é fazer flexões emagrece. Bora! Vamos ver! Vamos ver! Aí tá pegando! Bora! Aí pegou! Aí pegou! Aí pegou! Aí pegou! Pegou! Eu não vou atentar não! Vamos lá! Quatro! Dois! Amém! Cinco! Seis! Sete! Oh! Sete! Oito! Seis! 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 Aí galera, parece que César não vai conseguir aí! Matilda do Seis! Nunca começou! Meu cobre disse... Agent Ron... ANJENJEN do Seis! César não! Torre! Agora eu, Marcos Aurélio... Estou transformando aqui porque conseguiu. Quase! Agora só falta, Marisa, ganhar. Daqui eu perdi, galera. Dois. Dois a dois. Dois! Dois, agora três. Quatro demais. Quatro demais. Quatro demais. Cinco demais. Resultado final! Rebota. Rebota lá dentro da mão. Essa garrafa está muito ruim. Está muito ruim mesmo. Sorte! Sorte! Um. 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 Vai! Um, dois, três. Vai! Um. Dois. Três. Quatro. É até 30 ai pessoal. Seis! Sete! Dois! Nove! Dez! Onze! Doze! Três! Quatorze! Dezesseis! Dezessete, dezoito, dezenove, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, vinte e quatro, vinte e cinco, vinte e seis, vinte e sete, vinte e oito, vinte e nove, trinta. Bom galera, eu aí e o César vamos tentar aí de novo mais uma vez. Fazer o desafio de tentar. César, passo. Passo. Harta. Foi três, veja. Três. Isso, Harta. Isso, Harta. A última é a sua, Marcos. Marcos, já tem outro. Qual que é a dança, César? Qual que é a dança? A dança, César? A dança, César? A dança, César? A dança, César? Uh! Uh! Vem fazer o outro meio da saída. Vai. Uh! 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 Tá, final. Uh! Uh! Tem que acertar três, hein? Oh, já passou de cima. Marcos, Guia vai fazer. Última senhora. Última senhora. Aí, pessoal, com a última vez aí, ó. Ah! Vai fazer, Marcos! Vai fazer reflexão. Um! Uns 2 3 4 6 7 2 9 10 1 2 3 5 4 6 6 6 7 7 8 9 2 3 Marcos Aurelio. Marcos Aurelio. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então pessoal, nós fizemos aí o primeiro vídeo do nosso canal, né? Fizemos aí um vídeo curto aí, né? O desafio da garrafa aí. Quem ganhou foi o César, né? César que acertou a maioria aí. Em segundo lugar fui eu que acertei duas, né? E Marcos Aurelio e Maraíza não acertaram nenhum. Eles perderam aí hoje, né? E nós vamos estar fazendo mais vídeos para o nosso canal em breve. Mas por enquanto é só isso aí. Espero que vocês tenham gostado, né? Passar a palavra aqui para a Maraíza. E aí galera, se vocês gostaram do vídeo, se inscrevam no nosso canal e dê muitos likes. Eu espero vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau, Marisada! Fui, partiu! Partiu lá! E estamos aqui para... Fala... Não deixa! Não, deixa! Não, deixa! Não, corta lá! Não, não corta! Não, não é, eu tenho uma chave, né? Você já não vai dar, né?